Olá, a presidenta Dilma Rousseff está em visita aos Estados Unidos para acompanhar a Assembleia Geral da ONU e a Cúpula de Desenvolvimento Sustentável. A partir da cúpula deve ser adotada uma nova agenda de desenvolvimento e os países esperam chegar a um acordo global sobre mudanças climáticas. Nesta sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou o discurso do Papa Francisco na ONU. A visita do Papa acontece no momento em que os líderes estão debatendo, além de uma nova agenda de desenvolvimento, o bem-estar dos cidadãos. Na sequência, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa. É bom a gente lembrar que nós somos um país muito especial nessa área, né, gente? Nós reduzimos 82% o desmatamento. Nós temos uma matriz energética que tem hidrelétrica, solar, eólica, biomassa. Nós temos, somos um país que, no mínimo, no mínimo, todo automóvel dirigido pela senhora, dona Tânia, para vocês, senhores e senhoras, usa o que? Etanol. No mínimo, 27,5% na mistura. Então, não move um carro no Brasil sem etanol. 27,5%. Além disso, você tem flex-fio. Óbvio, já entraram, né? Nós temos uma agricultura de baixo carbono. A nossa agricultura, hoje, tem... Ou seja, nosso programa, nosso plano agrícola e pecuário, ele, hoje, prevê todo um financiamento para a agricultura de baixo carbono. Plantio direto sobre a palha. Ela está querendo tirar... Um número. Não vão. Vocês vão escutar lá no dia. Vocês vão escutar lá no dia. O outro compromisso desta sexta-feira foi uma reunião bilateral. A presidenta Dilma Rousseff se encontrou em Nova Iorque com o presidente do Irã. Após a reunião, a presidenta falou mais uma vez com os jornalistas. Nós definimos que vamos visitar os nossos países, tanto o presidente Ruani visitará o Brasil, como eu visitarei o Irã. Além disso, o ministro Armando Monteiro vai fazer uma visita no sentido de construir um espaço, uma oportunidade para reunir os empresários ireneiros e empresários brasileiros. Eles abriram e demonstraram interesse por investimentos do Brasil no Irã e se dispõem também a fazer parcerias, investimentos no Brasil, trocas comerciais, pompas comerciais em todas as áreas. Em relação à questão nuclear, chegaram a discutir alguma coisa? Não, não discutimos. Tem previsão de aumento de comércio? Quanto é que se espera de aumento de comércio a um dado? Nós vamos fazer um esforço grande para retomar o padrão que tínhamos antes, antes do bloqueio. O último compromisso da sexta-feira foi uma recepção oferecida pelo primeiro-ministro da Suécia, em apoio à implementação da Agenda de Desenvolvimento pós-2015. A presidenta Dilma Rousseff discursou na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo. Ela também vai falar na abertura da Assembleia Geral da ONU, que isso será realizada na próxima segunda-feira. E nós podemos voltar a qualquer momento com informações sobre as atividades da presidenta Dilma Rousseff nos Estados Unidos. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A Cúpula de Desenvolvimento Sustentável na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável no domingo.